E cerca de 40 técnicos massagistas das mais diversas modalidades desportivas do Conselho do Porto Novo receberam uma formação para a prevenção de lesões. A iniciativa foi desenvolvida pela Federação Cabo Verdeana de Futebol em parceria com a Associação Regional de Futebol de Santo Antão Sul e a Câmara Municipal do Porto Novo e que teve também como principal objetivo preparar a retoma da época desportiva. A formação contou primeiramente com uma parte teórica e depois com a parte prática e foi ministrada pelo selecionador nacional bubista e pelo médico especialista em medicina desportiva Humberto Évora. Bubista acredita que é algo que veio em boa hora e mostra-se satisfeito com o número de participantes. Já que não está a pretender começar a época é bom que essa formação de prevenção de lesão também numa boa hora. Não é um esporte. Não queres passar técnicas e algumas informações sobre preparação de equipa e acho que foi muito bom. Tendo em conta também a participação foi grande certo de 40 participantes. Para o médico desportivo Humberto Évora é preciso que este tipo de formações seja realizado de forma contínua e que envolva os locais para dar apoio à população desportiva. Tem que ser ONU, como também lhe te dar um data de curso. Ações pontuais têm um efeito relativo. Não tem de envolver pessoal local, te concher mais a fisiologia do esforço, te concher o corpo humano, sistemas de aquecimento, tudo dentro de todo esse contexto para minimizar e, acima de tudo, conseguir criar uma dinâmica na área médica. Se não tiver medicina desportiva, pelo menos tem de envolver pessoal de autoridades sanitárias, centros de saúde, cujos médicos, e tenho que ser o que está interessado na medicina desportiva, tentar dar-lhe uma formação de base para dar apoio à população desportiva local. O presidente da Associação Regional de Futebol Santo Antão Sul diz esperar que a formação traga grandes ganhos àquela região desportiva. Por sua vez, o técnico Mikau mostra-se satisfeito com a iniciativa. Foi muito bom que cada dia eu vou te aprender. E nesse momento notar que esse problema de 19 foi grande coisa, só bem na boa hora. De realçar que a época desportiva no Conselho arranca no dia 6 de fevereiro com a disputa da Taça Porto Novo.